Com o seu batom Com a atenção Eu descrevi Cada detalhe com quem te traí Sou lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado No sorriso dela Tô largando tudo Pra ficar com ela Você não tá sonhando E não é pesadelo Mas não chore agora E lê o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido é exclusivo Ela tem o do mesmo Amor eu te traí Com a moça do espelho Um porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Por você mesmo Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te traí é verdadeiro Está lá escrito Toda a minha confissão Lê com atenção Eu descrevi Cada detalhe com quem te traí Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado No sorriso dela Tô largando tudo Pra ficar com ela Você não tá sonhando E não é pesadelo Mas vou chorar agora E lê o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido é exclusivo Ela tem o do mesmo Amor eu te traí Com a moça do espelho Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido é exclusivo Ela tem o do mesmo Amor eu te traí Com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Se fosse por você mesmo Oh 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 Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijaram mais quatro, cinco poucas Com beijos que nem tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai botar pra mim, se for um pouco esperta Porque ser alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro E se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijaram mais quatro, cinco poucas Com beijos que nem tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeita Saber ser alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai botar pra mim, se for um pouco esperta Porque ser alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você escolhe a melhor Aí você escolhe a melhor Aí você escolhe a melhor Eu era, 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 eu era